De tal maneira me amou, por meus pecados pagou. Restaurou com seu sangue, meu coração ao seu. Com violência rasgou, que um dia nos separou. Me abraçou com saudade e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu. Nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora. Em sua presença. De tal maneira me amou, um amor incondicional. De tal maneira me amou, por meus pecados pagou. Restaurou com seu sangue, meu coração ao teu. Com violência rasgou. O véu está rasgado. Que um dia nos separou. Me abraçou com saudade. E nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu. Nada vai me separar de ti. Nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora. Em sua presença. Em sua presença. Ninguém pode costurar o véu. Ninguém pode costurar o véu. Ninguém pode costurar o véu. Em sua presença. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não tenho mais medo de estar contigo Hoje em seu abraço me encontro perdido De um simples servo a melhor amigo ser Não tenho mais medo de estar contigo Hoje em seu abraço me encontro perdido De um simples servo a melhor Não tenho mais medo Não tenho mais medo de estar contigo Hoje em seu abraço me encontro perdido A melhor amigo seu Ninguém pode Ninguém pode costurar o véu Nada vai me separar de ti Posso entrar ousadamente agora Em sua presença Entramos, Jesus Entramos, Pai, no primeiro átrio, Pai Logo após o lugar santo, Jesus E o que nos separava, Jesus Do lugar santíssimo Foi rasgado Foi rasgado E eu posso entrar agora E agora eu posso entrar E eu entro Entro no Santíssimo E me vejo perdido E me vejo perdido na sua glória Me vejo perdido nos seus braços E pra onde eu olho eu vejo Pra onde eu olho eu vejo a tua presença Pra onde eu olho eu vejo o estúdio, Jesus E o Senhor é tão belo O Senhor é tão lindo Nada se compara com a beleza Nada se compara com a beleza Da sua santidade Tu és santo, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te dou Não há outro Não há outro Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Me leva Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Mais uma vez Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Uma coisa Só uma coisa Só quero Só quero Ver você Só quero Ver você Só quero Só quero Ver você Só quero Só quero Ver você Só quero Só quero Ver você Só quero, 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 só quero ver você A tua noiva apaixonada clama Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só uma coisa Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Me leva, me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver, quero ver, quero ver A tua face, Deus me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero... Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Ninguém pode costurar Ninguém pode costurar o pé Nada vai me separar de ti Posso entrar ousadamente agora Em sua presença Ninguém pode, ninguém pode costurar o pé Nada vai me separar de ti Posso entrar ousadamente agora Em sua presença Ninguém pode costurar o pé